O primeiro Festival O Cubo de Cinema surge com o objetivo de disponibilizar ao grande público a programação do canal web O Cubo em ambiente offline. O festival será realizado de 14 a 22 de maio no Centro Cultural da Justiça Federal do Rio de Janeiro. O canal O Cubo é uma TV 2.0, um canal com conteúdo audiovisual que fomenta a produção independente brasileira. Sua principal ferramenta é a internet, que em seu caráter livre e democrático é um potencial disseminador de acesso à informação, cultura e cinema nacional distribuídos em cinco categorias. Entretenimento, ficção, documentário, animação e videoarte. Todos os vídeos divulgados pelo site são de conteúdo aberto e obrigatoriamente licenciados via Creative Commons, que flexibilizam os direitos autorais e permitem que você, usuário, possa divulgar o conteúdo em suas redes. O melhor nós já temos, a pauta no CCJF. Porém, não temos a verba mínima para contratar os produtores locais, a bilheteria, a recepção, o operador do cinema, despesas com impostos, além de uma verba para divulgação que ajudará a trazer você ou o público para o festival. O Cubo é um produto nosso e o festival aberto a todos gratuitamente. Contamos com a sua ajuda para fazer o festival acontecer. As recompensas para cada apoio estão aqui, na página do Catarse. É só entrar e descobrir aquela que cabe no seu bolso. Junte-se a nós e viva o cinema independente! Junte-se a nós e viva o cinema!